Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na sexta-feira, 8 de janeiro, a Secretaria de Obras de TAPES efetuou o reparo nas ruas da esquina Nova TAPES. O bairro, localizado próximo ao trevo de acesso a TAPES, na BR-116, tinha como um dos grandes anseios da comunidade a manutenção das ruas, que são sinuosas e cheias de desníveis. Além da manutenção, foram feitas as limpezas de ruas e a verificação da iluminação pública. O que a comunidade espera é que esses motirões sejam realizados com mais frequência.